Quando chega a sua vez Não adianta o inimigo entrar na frente Quando chega a sua vez Não adianta o inimigo trabalhar Quando chega a sua vez Deus envia anjos para te levar ao trono Quando chega a sua vez Deus te protege para o inimigo em te não focar Se talvez estão dizendo por aí Que você já perdeu E nem mesmo acreditam no que Deus te prometeu Irão ficar tão assustados Ao ver o que Deus vai fazer Verão um grande banquete preparado Pra você se assentar Deus te tirando do anonimato Para te fazer reinar Chega de humilhação Chegou o tempo de você cantar Chegou sua vez Deus te arranca lá de baixo e te põe por cima Chegou sua vez Deus faz o último virar o primeiro da fila Chegou sua vez Pois para te abençoar Deus te abençoar Deus te abençoa lá de baixo e te põe por cima Chegou sua vez Deus faz o último virar o primeiro da fila Chegou sua vez Pois para te abençoar Deus nobre terra e céu Chegou sua vez Pois cumpriu o que prometeu Porque ele é fiel Se talvez estão dizendo por aí Que você já perdeu E nem mesmo acreditam no que Deus te prometeu Irão ficar tão assustados Ao ver o que Deus vai fazer Verão um grande banquete preparado Pra você se assentar Deus te tirando do anonimado Para te fazer reinar Chega de humilhação Chegou o tempo de você cantar Chegou sua vez Deus te arranca lá de baixo e te põe por cima Chegou sua vez Deus faz o último virar o primeiro da fila Chegou sua vez Pois para te abençoar Deus nobre terra e céu Chegou sua vez Pois cumpriu o que prometeu Porque ele é fiel Porque ele é fiel Chegou sua vez Deus te arranca lá de baixo e te põe por cima Chegou sua vez Deus te arranca lá de baixo e te põe por cima Deus te arranca lá de baixo e te põe por cima Deus te arranca lá de baixo e te põe por cima Chegou sua vez Chegou sua vez Deus te arranca lá de baixo e te põe por cima Chegou sua vez Deus te arranca lá de baixo e te põe por cima Chegou sua vez Chegou sua vez Que o pegue Obrigado.